Rapaziada, é o seguinte, cara, eu vou passar uma smokezinha pra vocês, muito boa, que é pra você poder infiltrar no nip da Inferno, com dois pés na porta, fechou? Só que é igual eu falei, mano, eu vou explicar umas situações também. A smokezinha é basicamente o seguinte, rapaziada, você cola aqui no MF aqui, quando você tá de terra, e alinha nessa quina aqui, nesse cantinho aqui, tá ligado? Na hora que você trava o boneco aqui, você vai pegar nessa portinha aqui, vai mirar aqui nessa quininha, olha, bem nessa quininha aqui mesmo. Mirou na quininha, jump troll. A smoke vai demorar pra cair, mano, ela demora bastante pra cair. Só que aí, na hora que ela cai aqui, olha, tá ligado? Ela dá um brechão aqui, olha, aí você vem cá, olha, naquela tá caindo, você consegue infiltrar no meio, você vê que os moleques não tem ninguém, tá ligado? Infiltra e vem pra cá, olha. Você vem cá pro peru aqui e fica aqui no peru parado. Na hora que a smoke vai passar, rapaziada, e quando ela passar, você pega um cara desprevenido, porque não vai prever ninguém aqui. Só que aí o pessoal vira e fala, pô, mas e aí se tiver um cara escondido? Cara, pra ter um moleque escondido sozinho no nip, você tem que estar num nível muito baixo, tá ligado? Beleza, porque, mano, se esmoca o nip e você fica escondido até da smoke, é porque é nível baixo. O cara desnível alto, automaticamente, quando ele toma uma smoke no nip, ele vem pra área 2, tá ligado? Ele vem pra área 2, tem um cara que é bom, de verdade, entendeu? Então, você tem que ter toda uma análise também, rapaziada. Você faz a smoke, você vê se o moleque tá jogando bastante da área 2, eu tô explicando as situações pra galera não ficar tentando rebater isso, tá ligado? Você vê que o moleque tá jogando muito da área 2, ele tá recuando, tá fazendo uns bagulho, você faz a smoke, tá ligado? Agora, se você esmoca e o moleque fica escondido no piru, mano, você tá jogando em nível mais baixo, porque não faz sentido um cara ficar escondido atrás de uma smoke do nip. Se o nip for esmocar, automaticamente, você tem que rotacionar pro bombe. Pareia 2, entendeu? Então, foi isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 10k de inscrito, fechou? Tamo junto, família.